Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O Vaticano pede ao governo timorense que conceda visto de longo prazo aos missionários católicos. O representante do Vaticano em Timor-Leste, Monsenor Marco Esprisi, falava nesta terça-feira durante a missa da celebração do 80º aniversário da Arquidossese Metropolitana de Dili, na Catedral de Dili. Monsenor Marco Esprisi pediu ao governo timorense que fosse respeitada a concordata assinada pelos dois estados, nominalmente o artigo relativo ao visto do longo prazo destinado a todos os missionários. Eu acenei ao serviço dos missionários, missionários sobre cujo sangue está fundada esta igreja, igreja fundada no sangue dos missionários e dos mártires. Aqui também estão muito presentes muitos missionários e missionárias, entre as madres e os padres. Então, com muito respeito, Senhor Primeiro Ministro, pedimos um presente, um presente de aniversário por estes 80 anos, que seja aplicada a concordata, que no seu artigo 21 garante aos missionários o visto de longo prazo para servir e doar a sua vida a este povo, a este país. Isto foi já concedido na assinatura da concordata pelo Primeiro Ministro do Timor-Leste, ratificada a unanimidade pelo Parlamento Nacional do Timor-Leste. Ainda não está aplicado. Eu sei que o Senhor Primeiro Ministro está empenhado em primeira pessoa para que isto seja cumprido. Conheço o seu empenho pessoal e também do Presidente do Parlamento. Para a aplicação deste artigo tão importante para os missionários que dão a vida para esta igreja e para esta nação, peço a sua ajuda, Senhor Primeiro Ministro, para que este resultado possa ser alcançado pelo bem da igreja e do povo timorense. Recorde-se que a concordata foi assinada em julho de 2015, em Delhi, pelo então ex-primeiro-ministro Rui Maria de Aroso e o secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin. O ministro coordenador dos assuntos econômicos disse que o mecanismo utilizado para a atribuição da cesta básica poderá vir a ser utilizado futuramente para auxiliar as vítimas em caso de desastres naturais. O governo de Timor-Leste lançou no passado, dia 27 de outubro deste ano, o programa Cesta Básica no Sul Kusabuli, em Metinarudili. A cesta básica é atribuída a toda a população no período compreendido entre os meses de novembro e dezembro deste ano. O valor da cesta básica é de US$ 25,00 por cada mês, o que perfaz um total de US$ 50,00 relativos aos dois meses. Teve lugar na semana passada em Delhi o lançamento da distribuição do voucher a toda a comunidade. Durante a cerimônia, Joaquim Amaral afirmou que este mecanismo de ajuda poderá ser usado no futuro sempre que ocorreram desastres naturais. No futuro, caso obtivermos sucesso, este sistema poderá ser de novo utilizado de forma a responder com eficácia. Se acontecer situações de calamidade ou de emergência, o sistema será então montado e as lojas preparadas para atender em toda a comunidade. Joaquim Amaral aproveitou ainda a ocasião para agradecer o apoio do setor privado na distribuição da cesta básica. Nós aprendemos com este novo serviço, isto é um desafio, mas confiamos na nossa capacidade e na vontade de trabalhar. Contamos com o apoio dos nossos parceiros, principalmente do setor privado. Agradecemos também o apoio de toda a comunidade e esperamos que este programa possa beneficiar toda a população. Recorde-se que o objetivo da iniciativa é responder às necessidades básicas das famílias, contribuindo para combater a fome e mitigar as maiores vulnerabilidades existentes nas regiões mais pobres e isoladas. No Brasil, a metrópole de São Paulo vai começar o seu plano de vacinação contra a Covid-19 em 25 de janeiro de 2021. O anúncio é do governador de São Paulo que se adianta o plano de vacinação do presidente Zair Bolsonaro, previsto para março do próximo ano. O estado de São Paulo, a vacinação contra o coronavírus, está programada para começar no dia 25 de janeiro. A fase 1, que é esta que começa no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, é a fase de imunização que será destinada para os profissionais de saúde, todos eles, e pessoas com mais de 60 anos. A escolha do público-alvo para esta fase 1 levou em consideração a incidência de óbitos de coronavírus no estado de São Paulo. Posso iniciar a imunização dos seus profissionais de saúde, público prioritário no programa de combate à Covid-19. E possam fazê-lo da forma mais rápida possível, reconhecendo o sacrifício daqueles que arriscam suas vidas todos os dias para salvarem vidas. Por que iniciar a vacinação dos brasileiros em março, se podemos fazer isso em janeiro? 600 pessoas perdem sua vida todos os dias no Brasil. Essa é uma realidade que não pode ser ignorada. A vacina não pode ser adiada. A vacina do Butantan, assim como as demais vacinas, comprovadamente eficazes, devem ser aplicadas imediatamente na população brasileira. Portugal irá flexibilizar as regras de prevenção da Covid-19 durante a celebração do Natal. É absolutamente fundamental que este Natal seja um Natal de partilha, mas que nessa partilha não conte não conte o vírus. É fundamental que este momento de partilha não seja um momento de transmissão involuntária dos vírus. Para o período do Natal, poderá haver circulação entre concelhos nos dias 23, 24 e 25 e 26 de de dezembro. Os restaurantes também poderão funcionar aos almoços de 24 e 25 e nas noites de 24 e 25 poderão servir refeições até à 1 da manhã e no dia 26 poderão ainda servir almoços até às 15 e 30. Quanto ao ano novo, não será permitida a circulação entre concelhos. É necessário retomarmos uma trajetória de contenção na nossa circulação e nos nossos contatos, por isso não será permitida a circulação entre concelhos. Na noite da passagem de ano, a proibição de circulação na via pública só operará a partir das 2 da manhã. Na noite de ano novo, não serão permitidas festas públicas ou festas abertas ao público, nem ajuntamentos na via da presidência pública para mais de 6 pessoas. Em Portugal, Marcelo Rebelo de Souja anunciou que se vai recandidatar ao cargo de Presidente da República nas eleições de 24 de janeiro de 2021. Cada português conta. A minha primeira palavra é para vos dizer que sou candidato à presidência da República. Porque temos uma pandemia a enfrentar. Porque temos uma crise económica e social a vencer. Porque temos uma oportunidade única de, além de vencer a crise, mudar para melhor Portugal. Na economia, mas sobretudo no nosso dia-a-dia, reforçando a nossa coesão social e territorial, combatendo a pobreza e a exclusão, promovendo o emprego com investimento, crescimento e melhor distribuição da riqueza. Porque precisamos de o fazer, de continuar a fazer, com proximidade, com descrispação, com pluralismo democrático, mas diálogo e convergência no essencial. Com um Presidente independente, que não instabilize, antes estabilize, que não divida, antes una os portugueses e que puxe sempre pelo que de melhor existe em Portugal. Porque não vou sair a meio de uma caminhada exigente e penosa. Não vou fugir às minhas responsabilidades. Não vou trocar o que todos sabemos. Irem ser as adversidades e as impopularidades de amanhã pelo comodismo pessoal ou familiar de hoje. Porque, tal como há cinco anos, cumpro um dever de consciência. O primeiro-ministro de Portugal advertiu que o processo de vacinação será complexo a nível interno, com as dificuldades a aumentar quanto maior for o universo de cidadãos a vacinar. Mas há algo que é absolutamente essencial todos compreendermos. É que o túnel é ainda muito comprido e bastante penoso. Porque nós iremos adquirir 22 milhões de vacinas, mas esses 22 milhões de vacinas não chegam automaticamente no primeiro dia. Vão chegando escalonadamente, gradualmente, ao longo de todo o ano de 2021. Isso significa que o conjunto desta operação é uma operação que se vai desenvolver ao longo do ano e não se concentrar num primeiro momento. É por isso que é muito importante, com toda a transparência, sejam definidos os critérios de prioridade na administração da vacina. Quero que os critérios que a Comissão propõe são claros. Em primeiro lugar, proteger quem nos pode proteger. Os profissionais de saúde, aqueles que trabalham nos lares, as forças de segurança, as forças armadas, aqueles que são essenciais em todos os serviços essenciais. Segundo lugar, as populações mais vulneráveis. Seja por sabermos pelo fator etário, que são os grupos de maior risco, seja pelas comorbilidades associadas, integram também grupos de maior risco. É um critério claro, é um critério transparente e é um critério que todos compreendem-nos. Creio que este esforço que está a ser feito permite, evidentemente, identificar qual é a cadeia de distribuição e sabermos que podemos contar com as forças armadas portuguesas no todo o exercício de planeamento logístico de execução desta operação, é um fator de confiança para todos os portugueses. Sabermos que podemos contar com as forças de segurança de Portugal para assegurarem toda a segurança desta operação é absolutamente fundamental. Mas a confiança exige também que os portugueses tenham consciência que é necessário sempre falarmos verdade. E para falarmos verdade, é necessário saber que toda esta operação é sujeita a um conjunto de imponderabilidades bastante significativo. Primeiro, a montante de Portugal, porque não depende de nós a produção industrial, não depende de nós o licenciamento das vacinas e, portanto, se houver aí algum atraso, necessariamente nós temos de ter a flexibilidade necessária para readaptar o nosso calendário. Em Portugal, as vacinas contra a Covid-19 vão começar a ser administradas a partir de janeiro. Os grupos prioritários serão as pessoas com mais de 50 anos com patologias associadas. fazem ainda parte os residentes e trabalhadores em lares e profissionais de saúde e de serviços essenciais. O primeiro conjunto de grupos prioritários, os das pessoas com 50 ou mais anos com pelo menos uma das seguintes patologias, insuficiência cardíaca, doença coronária, insuficiência renal e doença respiratória crónica com suporte ventilatório, ou seja, a correspondência exatamente das patologias que sabemos, que conhecemos, que são aquelas que são mais frequentes nos casos graves da doença. As pessoas e residentes em lares e internadas em unidades de cuidados continuados e os respectivos profissionais, a proteção dos surtos nas populações mais vulneráveis, os idosos. E, finalmente, profissionais de saúde diretamente envolvidos na prestação de cuidados e profissionais, profissionais, digamos, de outras, entre as Forças Armadas, as Forças de Segurança, genericamente, serviços essenciais, serviços críticos, cuja elencagem tem ainda que ser afinada, mas cujo objetivo é, naturalmente, o suporte à capacidade de resposta destes serviços e ao funcionamento, digamos, de toda a nossa sociedade. Está já proposto, também, a definição para uma segunda fase de dois grupos, pessoas com 65 e mais anos, sem qualquer outra, digamos, característica, ou seja, sem patologias ou não, portanto, no fundo, reconhecendo que os idosos são o grupo mais vulnerável e um segundo grupo, neste caso, a partir dos 50 anos e até aos 74, uma vez que, a partir dos 65, todas as pessoas estão incluídas neste primeiro subgrupo, digamos, e desta vez, com o alargamento das patologias, que estão bem, pré-existentes, diabetes, neoplasia malignativa, doença renal crónica, insuficiência hepática, obesidade, hipertensão arterial e, ainda, claramente, na recomendação da Comissão Técnica é que deixemos espaço para, eventualmente, incluir outras patologias. A estimativa é que estejamos a falar de 950 mil pessoas nesta primeira fase, 250 mil no grupo dos residentes em lares internados em unidades de cuidados intensivos e respectivos profissionais, 400 mil pessoas neste grupo das pessoas com comorbilidades pré-existentes e 300 mil pessoas no conjunto de profissionais. Para a segunda fase, as estimativas que temos neste momento é 1,8 milhões de pessoas com mais de 65 anos, obviamente, já tirando aquelas que foram vacinadas na primeira fase e cerca de 900 mil pessoas neste grupo com estas características. Neste momento, aquilo que recomendamos é que a terceira fase seja encarada como o resto da população, como a ressalva, se, de facto, conseguirmos confirmar aquilo que está previsto em ritmo de abastecimento de vacinas. Seja ficando, desde já, muito claro que, se, por qualquer motivo, esse ritmo for mais lento do que aquele que é o cenário base neste momento, ter-se-á que, naturalmente, voltar a criar, digamos, novos grupos prioritários e definir um terceiro grupo. Quando é que isto vai acontecer? E como vêem, portanto, aliás, a Conselheira Ministra da Saúde já referiu, há muitas incertezas ainda, mas aquilo que, digamos, que definimos, que aquilo que conseguimos dizer é em janeiro começará a vacinação dos portugueses, como, aliás, generalizadamente na Europa. A informação que existe hoje, conforme o doutor Ruivo e a senhora ministra já transmitiram, sobre o processo de aprovação das vacinas, dá-nos a segurança suficiente para dizer em janeiro vamos começar. Um total de 600 litros de ingredientes chegou à cidade brasileira de São Paulo. Estes serão usados para preparar um milhão de doses da Coronavac, vacina cinesa contra a Covid-19, ainda a ser testada. O lote soma-se a 120 mil doses prontas recebidas por São Paulo, quando começaram as entregas das 46 milhões de doses para atender a população do Estado. Os insumos para a fabricação da Coronavac ateram esta manhã no aeroporto internacional de Guarulhos. A matéria-prima que será utilizada na preparação da vacina foi acondicionada e colocada em refrigeração a temperaturas de 2 a 8 graus Celsius. Durante o processo de produção, os insumos serão embalados pelo butantan em frascos multidoce. Este procedimento envolverá diretamente cerca de 40 funcionários do Instituto. Antes de iniciar a sua fabricação, os insumos da Coronavac passarão por testes de avaliação para validar a qualidade do produto. A vacinação cinesa só estará disponível para a população brasileira quando for verificada sua eficacia, o que deve ocorrer após a conclusão da terceira fase dos estudos clínicos. O imunizante está em fase final de testes clínicos em humanos no Brasil e deve ter os resultados de eficácia anunciados na primeira quinzena de dezembro. O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia ao contabilizar o segundo maior número depois dos Estados Unidos. Em Portugal, preparado para abrir portas a qualquer momento para receber doentes no Hospital das Forças Armadas do Porto, a gestão da segunda vaga da pandemia é feita diariamente. As Forças Armadas portuguesas criaram um pleno de apoio no âmbito do combate à pandemia da Covid-19 a 2.770 lares, ao abrigo do qual realizaram já 1.500 ações e deram formação a 20.000 funcionários sobre as normas de atuação na luta contra o novo coronavírus. Na realização deste pleno, foi fundamental aplicar o que se aprendeu com a primeira vaga da pandemia. Nós olhámos para a primeira fase, identificámos os problemas que houve nos lares e desenvolvemos e desenhámos, no Estado-Maior-General das Forças Armadas, todo um plano de apoio aos lares para a segunda fase, no contacto com os idosos, com as visitas. Portanto, isso foi uma ação muito enriquecedora do ponto de vista do país e para nós, médicos militares, estivemos envolvidos no desenho, naturalmente, que esta ação de 2.770 lares não se faz só com médicos militares, evidentemente. Faz com o apoio dos remos das Forças Armadas, da Madinha, do Exército, da Força Aérea, sob a coordenação do Estado-Maior-General. No Hospital das Forças Armadas do Porto, a constante entrada de novos casos de Covid-19 tem obrigada a uma constante reestruturação dos circuitos de tratamento hospitalar. Esta segunda dava, o que é que está a acontecer? Há uma rotatividade muito grande de doentes a nível das enfermarias de Covid. Posso lhe dizer que desde 11 de setembro nós já recebemos aqui 137 doentes. Portanto, estes 137 doentes já às vezes vêm por voadas. Hoje vamos receber 11 doentes. Receber 11 doentes são sempre 11 doentes novos. Já vêm estudados, já sabemos o que é que eles têm, mas são 11 doentes novos em que as nossas equipas médicas de enfermagem têm que abarcar rapidamente 11 doentes. Isto tem dado muito trabalho para todos os hospitais e, portanto, a gestão tem sido mesmo quase dia a dia. Já não se pensa muito para a frente, vamos gerindo mesmo o que precisamos fazer hoje e o que vamos fazer amanhã. E tem sido assim nos últimos dois meses mais intensos, mas isto já vamos na segunda vaga, portanto já temos algum cansaço acumulado e vamos fazendo o que conseguimos. Eu lembro-me na primeira vaga que chegaram, os primeiros chegaram cerca de 30 e chegaram até às três da manhã de um dia que nós nem sabíamos muito bem como é que íamos fazer as coisas. Sabíamos como é que íamos fazer, mas era uma novidade, muito novidade. No seio das próprias Forças Armadas foram já detectados 240 casos de Covid-19 no conjunto dos três ramos militares. A implementação de um sistema de testagem eficiente tem sido essencial para conter o número de casos. O Hospital das Forças Armadas tem uma unidade de epidemiologia e de intervenção preventiva, chamamos nós, que foi de resto pioneira na primeira onda. Penso que criámos aqui no Hospital das Forças Armadas, onde agora estamos a conversar, a primeira linha drive-thru. Eu não gosto de usar anglicismos, mas em que os doentes vêm, fazem o teste, depois chegam para casa sem sair do carro e depois isso ligado a toda uma estrutura de acompanhamento telefónico. Os doentes ficam referenciados e depois vão sendo acompanhados telefonicamente. Este centro de epidemiologia e intervenção preventiva tem equipas móveis, equipas que se projetam. Quando há uma suspeita, quando há um surto, eles projetam uma equipa, vão, fazem os testes, definem os critérios epidemiológicos. Tudo isto em estreita articulação com a Direção-Geral da Saúde. Desde o início da pandemia da Covid-19, em Portugal foram encaminhados pelo SNS e pelo Ministério da Solidariedade e Segurança Social entre 250 a 300 doentes para o Hospital das Forças Armadas, tanto em Lisboa como no Porto. Os militares estabeleceram ainda protocolos com outros hospitais para escoar as cirurgias de outras especialidades, de forma a libertar vagas para pacientes infetados pelo mais recente coronavírus. Em Portugal, os comerciantes de Faro mostram-se pouco esperançados com as vendas de Natal. A Associação de Comércio e Serviços da região alerta mesmo para possíveis falências no setor. Não acredita numa retoma antes de 2022. Os comerciantes algavírus mostram-se pouco esperançados nas vendas de Natal deste ano e consideram que as restrições à mobilidade impostas no combate à pandemia de Covid-19 não vieram ajudar. Está muito calminho. Estávamos à espera de mais pessoas, principalmente agora nestes dias, mas a cidade tem estado vazia. Há poucas pessoas. Ainda por cima, agora no fim de semana e no feriado as pessoas não podem atravessar o Conselho. A maior parte dos nossos clientes são pessoas de fora. Estamos à espera de um fim de semana um bocado negativo. Mesmo com promoções nesta altura do ano, as restrições nas deslocações também se refletem junto à fronteira com a Andaluzia, que impedem a vinda de turistas espanhóis. Tem sido muito complicado. Tem sido difícil conseguirmos ter os estabelecimentos abertos, tanto pela falta de espanhóis como pela falta de portugueses também. E isso denota-se na nossa avenida, nas nossas lojas, que não afaturam. Há dois meses para cá, a situação tem estado extremamente grave. Não sabemos como é que vamos resistir. E provavelmente muitos de nós vamos fechar porque não há alternativas, não há... Os apoios que existem são muito diminutos e a situação, portanto, é extremamente gravíssima. Para tentar combater esta situação, a Associação de Comércios e Serviços da região está a implementar com as autarquias uma campanha de vales no comércio local. Mas um inquérito, realizado em novembro, lançou o alerta. O que nos diz esse inquérito é que há um grupo muito alargado de empresários a equacionarem, tanto por um lado, despedimentos, como por outro o próprio encerramento da atividade propriamente dita. Tudo isto somado a um desalento e a um desacreditar por parte dos empresários porque nesse estudo o que nos é dito é que não acreditam que antes de 2022 haja retoma e acho que os apoios tardam a chegar e tudo isto em conjunto deixa-nos muito apreensivos. O que estamos a desenvolver em faro e vai ser alargado e vamos fazer em mais conselhos é um processo de vouchers, ou seja, as pessoas fazem compras no comércio local, vão receber uns cupons que depois são sorteados, uns vouchers de consumo no comércio local. Basicamente é criar aqui um movimento de compras cruzadas no comércio. Para além disso, também um incentivo às crianças do ensino primário de ganharem um cheque-prenda que também pode ser descontado no comércio local. Uma iniciativa que pretende dinamizar o comércio local algarvio durante a época natalícia e evitar o pior dos cenários que se começa a perspetivar para muitos comerciantes. Em Portugal, a pandemia de Covid-19 está a empurrar para o ambísmo às empresas de diversão noturna. É o caso da Discoteca Alexanders que há nove meses registra para voltar a abrir as portas. Foi o local que marcou o ritmo das noites no Alentejo Litoral. As duas pistas de dança e o seu ambiente atraíram durante décadas milhares de jovens à Discoteca Alexanders em Santiago do Cacém. Mas hoje em dia, a realidade é outra. A pandemia de Covid-19 esvaziou este espaço noturno que é uma referência não só na região, mas em todo o país. As portas abriram pela última vez em fevereiro e desde então a Discoteca está sem clientes. Abrimos em fevereiro para o aniversário, o 36º aniversário e a partir daí tudo cancelado. Tínhamos as festas para fazer, as festas grandes do verão, RFM em novembro, pronto, foi tudo cancelado. Até agora não fizemos mais nada. Inclusive na parte dos eventos, tínhamos casamentos, os bairros finalistas para fazer, foi tudo cancelado. Pistas vazias e o silêncio a ecoar nas grandes colunas são o retrato de uma discoteca congelada no tempo devido a um confinamento provocado pela pandemia. A Discoteca tem sido utilizada para todo o tipo de festas. até aqui um congresso médico fizemos, sei lá, jantares de empresas, tudo e mais alguma coisa se tem feito neste espaço. Isto é um espaço que se pode utilizar para muita coisa. Neste momento não se pode utilizar para nada porque a pandemia acertou em cheio em todas as nossas vertentes do negócio. O empresário que não fechava as portas deste espaço desde a sua inauguração, já lá vão 36 anos, faz contas aos prejuízos no ano sem receitas e abraços com as despesas mensais. As despesas estão cá todos os meses. Inclusivemente eu estou a fazer pagamentos por conta para o ano que vem sobre lucros de 2019 quando em 2020 não tenho qualquer lucro. Só tenho prejuízos. Estou a ter prejuízos todos os meses a suportá-los. Pronto, estão a sair os anéis e os dedos e tudo e mais alguma coisa para ver se consigo aguentar a casa até que isto passe e para poder voltar a abrir. Se durante o verão o alojamento local do qual também é proprietário no mesmo complexo da discoteca ajudou a minimizar o impacto da pandemia o mesmo não se pode dizer da passagem de ano que acabou riscada do calendário. A semana passada me estavam a ligar a saber se íamos fazer passagem de ano e eu disse fazia as tuas fora de questão com as condições que existem não há possibilidade de fazer. Portanto, a passagem de ano que seria o balão de oxigênio para os primeiros meses do ano está fora de questão. Com os dias e as noites em ritmo lento o empresário espera e desespera pelas ajudas do Estado a um setor que foi fortemente penalizado pela pandemia. O que eu espero é apoio a algum afundo perdido para a recuperação do negócio os prejuízos pelo menos que sejam minimizados e um apoio à retoma que a pessoa depois consiga abrir e ter perdido algum dinheiro e crédito. Mais do que isso acho que não há mais a fazer. Apesar das dificuldades o empresário não cruza os braços e promete ainda alguma luta para voltar a reabrir estas portas às noites saudáveis da Discoteca Alexanders. Foram as informações dadas nesta edição até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto